Conversa com o meu povo Seguir a Cristo Nos últimos dias, manifestações multitudinárias pelas ruas de tantas cidades do país chamaram a atenção de toda a sociedade Líderes autênticos ou forjados Bandeiras que começam no preço das passagens dos coletivos Passam pelos gastos com a construção de estádios Chegam à chaga da corrupção e da impunidade E incluem o justo reclamo por verbas para a educação e a saúde Um leque, como se vê, muito aberto e muito complexo Busca-se entender o que significam todas essas bandeiras Pois aparentemente tudo andava bem E os detentores do poder não cessam de defender os ganhos sociais e econômicos Não dá para fazer ouvido de mercador diante de tantos e insistentes gritos Os argumentos são diversos Mas todos convergem para uma insatisfação crescente O descrédito generalizado dos diversos poderes Que se envolvem no jogo político e social Causa forte impressão Repete-se o ciclo independente dos partidos que governam Para voltar à insegurança quanto ao futuro O que acontece? O que fazemos com todos os recursos postos à nossa disposição? Afinal, alguém pode dizer Já somos livres, todos podem fazer e falar o que querem E onde está a felicidade? É que não basta ter moeda mais forte Políticas compensatórias Dinheiro para viagens Aparelhos eletrônicos de todo tipo Ou sonhos de consumo Que logo depois Se revelam bolhas fugazes Muito cedo As pessoas percebem que apenas o ter O poder e o prazer Não as realizam Ainda mais São expressivos os sinais De que passaremos por frustrações semelhantes A outras partes do mundo E que as pessoas não se transformaram Automaticamente Em gente feliz Os pretensos paraísos terrestres Construídos por mãos humanas Desmoronam logo De fato Não se trata apenas de um país Mas de transformações globais E radicais Como bem identificou A quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho Vivemos uma mudança de época Cujo nível mais profundo É o cultural Dissolve-se a concepção integral do ser humano Sua relação com o mundo E com Deus Aqui está precisamente O grande erro Das tendências dominantes Do último século Que excluem Deus De seu horizonte Falsificam o conceito Da realidade E só podem terminar Em caminhos equivocados E com receitas destrutivas Surge hoje com grande força Uma sobrevalorização Da subjetividade individual Independentemente da sua forma A liberdade e a dignidade das pessoas São reconhecidas O individualismo enfraquece Os vínculos comunitários E propõe uma radical transformação Do tempo e do espaço Dando papel primordial A imaginação Os fenômenos sociais Econômicos e tecnológicos Estão na base Da profunda vivência do tempo Que se concebe Como fixado no próprio presente Trazendo concepções de inconsistência E instabilidade Deixa-se de lado A preocupação pelo bem comum Para dar lugar A realização imediata Dos desejos dos indivíduos A criação de novos E muitas vezes Arbitrários direitos individuais Aos problemas da sexualidade Da família Das enfermidades e da morte Até aqui o documento de Aparecida No seu número 44 Cabe ao cristão Participar da vida social e política Compartilhar esperanças Abraçar e semear valores consistentes Dialogar com as diversas forças Do tecido social Aprender com quem pensa diferente E oferecer com clareza E com maturidade O que lhe é próprio E aqui nasce uma pergunta Crucial Sobre o que é próprio Do ser cristão Diante dos desafios Do tempo presente Que nada tem De cristandade dominante Ao contrário Este é um tempo De indiferentismo Relativismo E de ateísmo Que se espalha Com os primeiros cristãos Podemos aprender muito Para responder A esta pergunta No ambiente desafiador Do império romano Alguns dos discípulos de Jesus Chegaram a Antioquia E começaram a pregar Também aos gregos Anunciando-lhes A boa nova Do Senhor Jesus Na qual muitos Acreditaram E se converteram Então De Jerusalém Enviaram Barnabé A Antioquia E uma grande Multidão Aderiam ao Senhor Barnabé Entretanto Partiu para Tarso A procura de Saulo E o levou A Antioquia Passaram Um ano inteiro Trabalhando juntos Naquela igreja E instruíram Uma numerosa Multidão Justamente Em Antioquia Os discípulos Foram pela primeira vez Chamados Com o nome De cristãos Noutra cidade Pagã Atenas De pé No meio do Areópago Paulo tomou a palavra Atenienses Em tudo eu vejo Que sois Extremamente Religiosos Com efeito Observando Ao passar As vossas Imagens sagradas Encontrei até Um altar Com esta inscrição A um Deus Desconhecido Pois bem Aquilo que adorais Sem conhecer Eu vos anuncio O Deus que fez o mundo E tudo o que nele existe Sendo o Senhor Do céu e da terra Não habita Em templos Feitos Por mãos humanas Vejam só Num ambiente pagão Os seguidores Do caminho Assim eram chamados Os primeiros cristãos Malgrado Perseguições E incompreensões Espalhar a boa nova E são muitas outras Além daquelas A que me referi São muitas outras As missões Empreendidas De lá para cá Esta É a nossa época É a nossa vez Com todos os desafios Resistentes E vamos dizer Nosso tempo É o melhor que existe Para empreender A mesma aventura Sem medo Porque é o nosso Trata-se então De ser Coerentes E fiéis A Jesus Cristo Começamos a responder A pergunta Sobre o papel Do cristão Evangelho de São Lucas No capítulo 9 Versículos 23 a 24 Três expressões Renunciar 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 a si Mesmos Tomar a cruz E seguir Renunciar Cruz Seguimento Renunciar É deixar De lado O apego Egoísta Aos próprios Interesses E a tudo E a tudo Que é Supérfluo Olhar Ao redor E ver O bem comum Por aí O cristão Pode agir Cruz Um instrumento De salvação Antes de ser Caminho De dor Aceitar E abraçar A cruz É opção Pelo amor Que é o mais Importante No sacrifício De Cristo Mais importante Do que a dor É o amor Que estava No coração Dele Terceira Atitude Seguir Seguimento É percorrer Os mesmos Passos Do Senhor Com a sabedoria Para enxergar Com lucidez As novas Situações Que se apresentam Por exemplo Diante destes Fatos Que ocorrem Em nosso país Durante estes dias Ao analisar Os fatos E decidir O posicionamento A ser tomado Para nós Cristãos Passa na frente A verdade E verdade Que tem nome Eu sou o caminho A verdade E a vida No diálogo Com as pessoas Não vale O medo De viver De acordo Com o Evangelho Pois Cada cristão Autêntico A de relacionar-se Com todos Com a qualidade Do amor Que recebeu De Jesus Cristo A participação Nos diversos grupos Da sociedade Para quem Quer ser Sal Luz E fermento Faz a diferença De forma positiva Com a escuta Sincera Das razões Das pessoas Sejam quais Quais forem As situações Que se encontram Suas mãos Falamos dos cristãos E a sua ficha Limpa Onde se manter Limpas Mesmo com as Eventuais vantagens Que possam ser Oferecidas Por um mundo Corrompido Cabe sempre Ao cristão A iniciativa E a criatividade Na busca De soluções Para os Problemas sociais Sua marca Há de ser Alegria Fruto da ação Do Espírito Santo Que conduz A igreja E como pedimos Tornando-nos Todos jovens Unidos A jornada Mundial Da juventude Ó Espírito Santo Amor do Pai Do Filho Com esplendor Da Tua verdade Com fogo Do Teu amor Envia a Tua luz Sobre todos Os jovens Para que Impulsionados Pela jornada Mundial Da juventude Levem aos Quatro cantos Do mundo A fé A esperança E a caridade Tornando-se Grandes Construtores Da cultura Da vida E da paz E os Protagonistas De um mundo Novo Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssimo Irmã Que bom Nós podemos Conversar A respeito Da nossa vida De igreja Como todos Ele passou mal Do dia 12 Para o dia 13 De junho No dia 13 À noite Já no hospital Eu dei os sacramentos Dos enfermos Para ele E durante aqueles dias Até o domingo Nós procuramos Dar a assistência Necessária A ele Internado Padre João Que alguns meses Atrás Tinha me dito Dom Alberto Eu estou pronto Para a hora Que Deus me chamar Estou bem preparado Estou bem disposto Então Ele faleceu No domingo passado Fizemos o seu velório Lá na paróquia do Bengui Na segunda-feira de manhã A missa Com uma grande participação E a noite toda E os momentos De oração De vigília Que foram feitos Os testemunhos A respeito Deste grande sacerdote Que deixou Tantas amizades Um relacionamento Fabuloso Com o povo Daquela paróquia do Bengui Muito obrigado Padre Romeu Padre Aguinaldo Pela acolhida Que deram A todo o povo Que foi até lá Depois na missa De corpo presente Dom Teodoro Dom Vicente E eu E o padre João Era da mesma Congregação de Dom Teodoro O superior regional Dos padres espiritanos Padre Hugo Muitos sacerdotes Ali presentes E o povo todo Que bom Ver um sacerdote Que é chamado Já para junto de Deus E depois de ter feito Um percurso Tão maravilhoso De serviço apostólico A Deus E ao seu povo Quando estávamos ali Para a Santa Missa Chega a notícia Que Monsenhor Nelson Tinha falecido Então Num dia Sepultamos O padre João No outro dia Na terça-feira Sepultamos Monsenhor Nelson Que foi cura Da catedral E atualmente Ele era capelão Do hospital Do hospital Da sociedade Beneficente portuguesa E um sacerdote Com 90 anos Em abril Celebramos Os seus 90 anos Com grande alegria Louvando a Deus Pela sua vida E agora Chega ao final Da sua caminhada Nesta terra Para se apresentar Diante de nosso senhor Também a celebração De suas exércidas Ele foi sepultado Na catedral Como já era Seu desejo Manifestado anteriormente Quando ele mesmo Preparou o local Onde gostaria De ser sepultado Então nós Fizemos com Bastante sentimento No coração Mas também Com muita alegria Quando me perguntavam Nas entrevistas Sobre a perda Desses dois sacerdotes Eu respondi Sempre assim Não pensamos Que estamos Perdendo alguém Mas estamos Fazendo a entrega Nós rezamos No credo Que nós Acreditamos Na vida eterna Acreditamos Que aqueles Que morreram Imediatamente Se apresentam Diante de Deus E ali estão Para contemplar A sua face Sabemos que Logo que a pessoa Morre Tem o juízo Chamado juízo Particular Como ensina A carta aos hebreus E aí nós nos apresentamos Diante de nosso senhor Nós Queremos confiar Esses nossos irmãos A proteção Da virgem Maria Certamente estão ali Junto com nossa senhora Que nós chamamos Com tanta alegria De rainha Nós agradecemos A Deus E com os santos E com outros sacerdotes Que na nossa arquidiocese Já se apresentaram Diante de nosso senhor É muito bom viver Com serenidade Também este acontecimento Da morte de sacerdote Da morte de sacerdotes nossos E para nós Os bispos e os padres É sempre uma oportunidade De uma revisão Uma avaliação De nossa vida Para que o nosso ministério Seja sempre Essa resposta bonita Aos planos de Deus Os meios de comunicação Além dos nossos Deram Uma grande repercussão Divulgação Do falecimento Da vida Da importância Desses dois grandes sacerdotes Sinal de que a vida Do padre Deixa a marca Dentro da igreja No coração dos fiéis E também Na sociedade Uma pergunta De Alberto Cardoso Momento da consagração Nossa senhora A câmera deveria estar Fixa na imagem Pois os telespectadores Estendem a mão Em direção da televisão Dica Mude somente de posição Mas o foco Somente na imagem Bom Alberto Veja só São várias possibilidades Várias abordagens A técnica Do uso das câmeras Não fica fixa Só de uma forma Ou de outra Como nós usamos E como também aqui Quando a sua observação Diz respeito Aos câmeras Da Basílica de Nazaré Então Nós podemos passar As sugestões Mas só digo Que não é prática Tanto da Basílica Quanto da Fundação Que a gente fique Apenas fixo Com a câmera Durante um tempo Muito longo Numa direção só Maria Malheiro Mandou uma pergunta Mais do que uma pergunta Uma sugestão Apresenta uma sugestão De elaborar uma campanha Nas paróquias Educando O comportamento Dos fiéis Durante as missas É considerável O número de pessoas Que ficam conversando Inclusive Durante os sermões Consideram Esse tipo de conduta Um desrespeito Ao ato litúrgico E um desrespeito A Jesus Maria Eu digo que Você tem toda a razão Muito obrigado Pela sua observação A campanha Sabe o que é? Não é tanto? Agora vamos fazer Uma campanha Para o comportamento Não A campanha Tem que ser Missas bem celebradas Devo dizer-lhe que É um esforço Muito grande Em nossas paróquias De preparar bem As celebrações De fazê-las Com toda a dignidade Com toda a seriedade Portanto Quanto mais E a sugestão É que todas as paróquias Tenham a sua equipe De liturgia De formação litúrgica Que participem Das formações litúrgicas Que a Arquidiocese organiza Nós divulgamos Tem um calendário Sobre formação litúrgica Oferecido às paróquias E quanto mais Isso acontecer Melhores serão As celebrações E as pessoas Então se envolverão Justamente para Participarem Mais Da própria liturgia Mauro Miranda Mandou uma pergunta Por que a igreja Não convoca os jovens Para também fazerem Parte da guarda De Nossa Senhora Já que o futuro De nossa igreja Está na juventude E é preciso Que cada vez mais Estejam mais envolvidos E próximas dela Próximos dela Ainda mais Com a grande migração De católicos Para outras igrejas Bom Mauro Há coisas assim Que a gente observa Por que a igreja Não faz uma campanha Eu tenho visto Em tantos lugares A criação De guardas Mirins Guardas com jovens No dia 13 de junho Eu celebrei a Santa Missa Lá no Coqueiro Na paróquia de Santo Antônio De Pádua E o padre Higino Apresentava A guarda Mirim Adolescentes E crianças Que participam Da guarda O que acontece Numa grande Maioria De paróquias A guarda Com adultos Com jovens Com crianças Então Eu fico feliz Quando as paróquias Tomam A iniciativa Então a paróquia Vai verificar Como ela sente A importância Desses gestos De como organizar Esses grupos Lugares que tem A guarda Com pessoas Tem paróquias Que tem só os homens Outras tem homens E mulheres Outras tem jovens Outras tem também Crianças Nós não podemos Fazer uma norma Específica Fechada Todos devem Fazer isso Porque cada paróquia Está atenta A sua própria Realidade Mas eu posso dizer Que essa ideia Das guardas Em nossas paróquias É das coisas Mais geniais Realmente inspiradas Por Deus Para que A gente envolva Tantas pessoas Que se sentem Responsáveis E envolvidas Na vida Da igreja Também Na mesma pessoa Mauro Miranda Existe ou não Resistência Dentro da própria Igreja Contra os carismáticos Bom Desde o princípio Da igreja Quando as pessoas Se manifestam Com os carismas Com os dons Do Espírito Santo Há pessoas Que podem reagir Novação carismática É uma das grandes E importantes Forças de evangelização Na igreja católica Hoje Eu tenho alegria De ser O bispo Que em nome Da CNBB Assiste a renovação Carismática No Brasil E em nome Do pontifício Conselho dos leigos Eu sou assistente Mundial Para as comunidades De vida Nascidas na renovação Carismática católica Posso dizer-lhe Que eu estou Muito feliz E que os grupos De oração Crescem E se multiplicam Em nossas paróquias Meu desejo É que existam Grupos de oração Em todas as nossas Paróquias Da nossa Arquiviancese De Belém E desejo Que se espalhe Em tantas outras Partes Do Brasil Por todos os lugares Portanto Eu vejo que a renovação Tem um grande valor E pessoas que às vezes Têm uma resistência Começam a descobrir A importância dela Abrir espaço E é claro A própria renovação Precisa se Formar cada vez melhor Amadurecer Para que o seu serviço Se o seu testemunho Na igreja Seja frutuoso Para o bem Da própria renovação E é claro Mais ainda Para o bem Da igreja Cláudio Noronha Diana Lindeua Pergunta Queria saber Como base Quem está Como base Por trás De todas Essas movimentações Eu acho Muito cedo Para a gente Querer uma interpretação A única coisa Que eu digo E repito Que falei já Na primeira parte Do programa É que muitas vezes A sociedade Pensa que basta Consumo 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 Ter coisas Aparelhos eletrônicos Prazeres E as pessoas acham Que pode falar De tudo Que pode fazer tudo E nós sabemos Que existem Partes do mundo Que já Entre aspas Conquistaram Essas formas De vida E curioso Que nesses lugares Onde existe Mais conforto Mais riqueza Mais dinheiro Mais segurança Mais respeito Ao individualismo De cada um Veja só Usei de propósito A palavra individualismo Não individualidade Nós sabemos Que quando isso acontece E curioso Como as pessoas Se esqueceram de Deus Perderam o sentido Acham que serão felizes Fazendo tudo Que vem em sua própria cabeça Tudo que mandam Seus instintos E aí você vê hoje Uma multidão Que pode falar E fazer tudo O que quer Pode gritar Espirnear Não sei se Os nossos governos Em todas as instâncias Estão levando a sério Espero que sim Pra interpretar Pra perguntar Há alguma coisa Na sociedade Que não vai bem Se você tomar O que eu escrevi No jornal Durante essa semana E a primeira parte Deste programa Ela se baseou Exatamente Na parte escrita Que eu fiz Para o nosso jornal Voz de Nazaré Para os outros Jornais da cidade Também Então ali a gente Ensaia Procura pouco a pouco Dar uma interpretação Que devemos fazer Como igreja Quem se sente À vontade Com gosto De participar Dessa movimentação Eu só peço assim Se você sai à rua Sem saber o que vai fazer Fica muito esquisito Fica parecendo Simplesmente Um passeio Pela rua Fora Porque todo mundo Está saindo De casa E eu não sei Se esse povo Vareu todo Tem Essas Essas intenções Muito claras É hora de nós Cristãos Perguntarmos Quem é que está Por trás Movimentando Todas estas Atividades Que se realizam São manifestação De democracia De liberdade Sabemos que no meio Se envolvem Muitas pessoas Que querem vandalizar Destruir Estragar as coisas Como infelizmente Aconteceu Também em Belém Durante esses dias Mas aí Por enquanto A gente precisa Perguntar Direitinho E pouco a pouco Assim que tivermos Maior clareza Sobre os acontecimentos Nós queremos Que através Dos meios De comunicação Ajudemos O nosso povo A interpretar E a tomar Posições Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto